Beleza, então galera, bora ver quem foi a garota do último vídeo, mano, bora aqui, mano, eu já carreguei os comentários, bora pegar aqui o vencedor, beleza? E galera, mano, não adianta mais você fazer aquele flood lá de comentário, velho, que agora não vai tá mais valendo, beleza? Mano, você tirou o print comigo, valeu, mano, tamo junto aí, velho, lembrando, se você quiser tirar o print comigo, galera, só seguir aí, mano, meu perfil tá aí embaixo, beleza? Quando eu estiver jogando, só me, mano, só me seguir, velho, me chama lá no chat que eu vou tá respondendo, beleza? Se for a Bizarre Day, galera, se eu estiver jogando a Bizarre Day, às vezes eu não respondo que eu tô PVP com algumas pessoas, tá? Mas, mano, fiquem lá, velho, que uma hora ou outra eu vou te responder, beleza? Então, mano, o Rui aqui, ele tá no grupo, beleza? Vamos dar aqui 10 Robux pro cara, ó, parabéns aí, velho, ele foi o ganhador desse vídeo Lembrando, se você quiser participar, velho, é só seguir a segue, é tudo certinho na descrição, beleza? Entre aí no grupo do Roblox, senão não tem como eu te dar, beleza? E galera, mano, quero falar duas coisas aqui pra vocês A primeira, mano, se você não conseguir ganhar aqui, entre lá no meu Discord, lá faz de 3 a 4 sorteios por dia, beleza? E, mano, a segunda coisa, lançou dois novos itens grátis aí, beleza? Mano, tá aí, velho, é só você que... eu vou deixar o link também na descrição Só você clicar aqui em... vai ter um botão obter, vocês vão clicar em obter agora, beleza? Tá aí, mano, de graça os dois itens aí, mano, muito da hora Menos esse aqui, só que eu não gostei muito não, velho, o tamanho desse negócio Mas, enfim, galera, tá aí, dois itens novos de graça, beleza? Mano, daquele evento que teve aí no Roblox, beleza? E, mano, agora continue com o vídeo, velho, que esses códigos aí tá bem da hora, beleza? Mano, então, velho, continue aí E, galera, veja aqui, mano, eu tô aqui no novo simulator, velho, chamado Minion Simulator, beleza, mano? E, galera, é o seguinte, mano, o que a gente tem que fazer nesse simulator? Mano, é igualzinho patch simulator, velho Vocês têm esses minions aqui, né, mano? Em vez de patch, eles vão vir aqui e vão minerar o tio... a barra de ouro aí pra vocês, beleza? E assim que eles mineram, mano, eles dão... às vezes dão alguns itens, às vezes não, beleza? Então, mano, já vamos equipar esse negócio aqui no meu Minion aqui pra ele já ficar bem OP E, galera, mano, eu vou mostrar alguns códigos nesse vídeo, beleza? Mas, antes disso, vamos pegar a Free Reward aqui, beleza? Ó, pegando a Free Reward aqui, ó Boa, 92 coins, beleza? Então, mano, o que vocês vão precisar fazer... Mano, vamos começar tudo de novo, ó O que vocês vão precisar fazer, galera? Vocês vão clicar aqui no passarinho, beleza? Depois disso daí, mano, vocês vão digitar o seguinte aqui, velho Vocês vão... não, velho, não, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, mano Que isso daí me ajuda demais, vocês não estão ligados, mano? Quantos daí me ajudam, beleza? Então, mano, depois de ter feito isso, velho O primeiro código aqui pra vocês, velho É esse daqui, mano, ó Gold, beleza? Mano, vocês vão clicar em Rending, beleza? Após isso daí, você vai ganhar mais 100 de coin ali, mano Muito da hora O segundo código, galera É Cookie, beleza? Mano, Cookie aí, mano Vocês vão ganhar um negócio Eu já vou mostrar pra vocês, beleza? Mano, o terceiro código aqui é Bacom, beleza? O Bacom, mano Tem um Bacom nesse jogo Eu já vou mostrar pra vocês aqui, beleza? O quarto código, galera É Minions, beleza, mano? Tá aqui, ó Minions, tá aí, velho E o último código, galera É esse daqui, mano Release, beleza? Vão dar aí, mano Vocês vão ganhar mais 100 de coin, beleza? E, mano, o que vocês vão fazer agora, velho? Depois de ter feito os códigos Vão clicar na sua backpack, beleza? Eu gosto de fazer isso aqui, né, mano? Que eu ganhei mais coisa aqui E, mano, o que vocês vão fazer? Seguinte, vocês vão ganhar esses dois personagens aqui, mano Vocês podem dar uma equipe nos dois aqui Que eles vão estar ajudando aí, beleza? O que mais você ganhou? Você ganhou também money, galera Isso mesmo, mano E o que mais você ganhou, velho? Eu não sei o que mais você ganhou, velho Deixa eu ver aqui Eu não sei Eu não faço a menor ideia do que Eu acho que você não ganha mais nada, não Eu não sei, galera, ó É, acho que não ganha mais nada, galera Acho que é só isso daqui mesmo, money Então, mano Aí você me pergunta, mano Ah, mas o que esses negócios tem, velho? Olha aqui Deixa eu mostrar pra vocês, galera O cookie, mano Ele dá mais 50 O miner normal Ele só dá 5, velho Então, tipo Usando esses códigos, mano Tu, velho Tu vai, mano Tu vai longe, velho Com esses códigos Olha isso aqui, galera, ó Os três juntos Olha o tanto que mineira rápido, ó Pronto, já foi Já desbloquei até um negócio aqui novo, né? Vamos mandar os três pra aquele ali também, ó A gente vai ali, mano E, galera Tem um sistema aqui nesse jogo, velho Que eu achei bem legal até, mano Que é o seguinte, velho Pera aí que eu já mostro aqui pra vocês Vamos só equipar aqui um negócio aqui no Bacom, mano Aqui, ó Bacom Vem cá Vem cá esse Nubel Beleza Vamos equipar ele aqui Ah, mano É que eu achei da hora É que, tipo Você pode deixar seus Nesses seus minions ali, né Trabalhando Aí você vai fazer o seguinte, velho Ah Vocês vão sentar nesse banco aqui, ó Seguinte, mano Vocês ficar e ficar E senta nesse banco, mano Vocês vão ganhar XP de graça, galera Esse aqui é muito da hora Olha esse aqui, mano, ó Meus minions tá parado E, tipo, olha aqui Eu vou ganhar XP de graça, ó Muito da hora mesmo, mano E também, galera Se tiver algum friend Se é online na sala, velho Você vai ganhar algum XP boost, beleza, mano Então, velho É um jogo bem da hora aí, beleza Ó, vamos chamar mais Vamos continuar quebrando aqui os negócios E sim, galera Tem patch aqui, ó Não é verdade patch não, né, mano Mais minions aqui pra vocês comprar, ó Que é o seguinte, mano Vocês vão chegar naquele ovo ali, ó Vamos chegar aqui nesse ovo Vamos chegar aqui, ó Vamos ver Chegando aqui, mano Vocês vão apertar aí Vão abrir um ovo aí, beleza Custa 100, é baratinho, tá, mano Não é tão cara assim, não Vocês vão ganhar um polic... Não, velho Ganha um policieman, né, velho Mas pode vir outra coisa aí pra vocês, beleza Então, mano, tá aí, ó Cadê aqui, ó O policieman, ele é bem melhor, né, mano Vamos desequipar esse miner aqui Vamos equipar o policieman Vamos... É... Uma equipe essa espada aqui Vamos equipar nele Perfeito Então, mano, agora Bora continuar aqui, galera Às vezes eu spawno um cofre, tá, galera Não sei por que não está spawnando aqui Eu entrei até numa sala pra Tentar pegar um cofre, né, velho Tipo, tem um cofre aqui bem da hora E, mano, vocês podem ver Que a arma dele muda, né, velho A picareta, no caso, aqui, ó Muda, né, mano Tipo, conforme você vai equipando ali, beleza Então, mano, aqui, ó Vamos chamar mais três ali Pra que ele canta ali, ó E, velho, assim por diante E também, galera Aqui tem o mesmo sistema, né, velho Que o Unbox Simulator Do encantamento, galera Isso mesmo, mano A gente pode chegar aqui E encantar, né, mano Tipo, acho que a gente precisa de... Não sei quantos Acho que é três, não sei Então, mano, vamos sair dali Depois a gente vem naquele negócio ali E, mano, vamos fazer o seguinte, ó Vamos mandar três pra cada, velho Aqui isso daqui, ó Pronto, mano E após um acabar A gente já pode mandar pra outros, ó Vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos fazer essa seguinte estratégia, galera Acho que melhor, ó A gente só vem aqui, ó Aqui, galera, aqui o cofre É esse cofre aqui que eu tava falando, galera, ó A gente manda os três pra cá, velho E, ó, vamos ver aqui, mano É bem rápido, mano Com esses códigos aqui, velho Ajuda demais vocês, beleza, ó Tá aí o cofre, mano A gente espera eles quebrarem aqui, ó Vocês podem ficar até em cima do cofre ainda, mano Aqui, ó Vamos ficar aqui em cima Ó lá, ó Mano, tá descendo muito rápido, velho Se vocês só tivessem com o Mine A galera ia demorar demais, mano Vai por mim, velho Ia demorar muito Vocês não fazem ideia, mano Mas, enfim, ó Conseguimos aqui 820 Já tô level 2 também Então, mano Agora vamos mandar um pra cada aqui, ó Vamos mandar um pra esse Um pra aquele E outro pra esse Beleza, ó Pronto Veja, eu sei que aquele Bacon ali vai acabar, ó Beleza Ah, já acabou tudo aqui, beleza, ó Então, Bacon Vem pra cá, ó Bacom aqui ajudando a gente, galera É realmente o Bacom, tá, mano O Bacom lá que eu sempre gravo os códigos também, né, velho E, mano Mano, parece que lançou um novo capítulo lá, velho Talvez eu traga pra vocês Talvez não Eu não sei Eu tenho que ver lá de novo ainda, mano Que faz tempo que eu não jogo lá Mas, enfim, galera Bora mandar mais esses caras pra ali, ó Beleza Eu ganhei essa varinha, mano A varinha dá 1.15 Quem que tá sem nada? Ou coisa que beleza A gente pode dar pra ele aqui, ó Perfeito, ó Beleza, cara O que que você quer, mano? Vamos aqui nessa barrinha de... Não vamos lá ajudar o policial Ajuda lá o policial Que ele tá conseguindo muito bem, não, ó E, mano Essas varinhas vão dropar Essas picaretas, no caso, né, mano Vai dropando conforme você tem, tá E, mano Você só pode equipar 3 de uma vez Oh, não, pera aí Dá pra equipar mais, será? Ah, não Só pode 3, verdade, galera Só pode 3 Minions e... Não, não, não Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, ó Onde eu tá? Não, realmente, galera Só cabe 3, ó Então, mano Ó, vamos fazer o seguinte, velho Vamos... 1.2 Tá, beleza Então essa varinha aqui é muito ruim Tá, vamos pegar aqui o cookie, galera Já que ele tem uma varinha, né, velho Vamos dar um... Um... Negócio aqui melhor pra ele, né, ó Beleza A gente já vem pra cá, ó Ah, e você, policial Pode vir nessa barrinha aqui Que você não aguenta muita coisa, não Mas, enfim, galera, ó Beleza, a gente põe pra cá Ah, tá, mano E assim por diante, velho Esse, mano Isso aqui é muito igual ao Pet Simulator, galera Porém, mano É, sei lá, velho Tá, mano Tá muito rápido de farmar aqui, velho Mas, enfim, ó Vamos continuar aqui, ó Ah, tá, mano Eu quero, mano Eu quero muito que spawn outro cofre aqui, velho Vocês não fazem ideia Beleza, ó A gente manda mais um pra lá Ah, e você, policial Pode ir nessa daqui, ó Beleza Como eu sei que o policial já vai terminar A gente já vai minerando aqui as de lado, ó Perfeito Beleza Opa, um cofre Cofre manda todo mundo E, mano, assim por diante Eu não tô em servidor vivo, tá, galera Eu entrei no servidor aqui sem ninguém, tá Então, mano Olha, até quanto tempo a gente tá jogando aqui, mano Muito da hora mesmo, velho Não, esse aqui é o tempo, será? Eu acho que é o tempo mesmo Olha lá, nove minutos Nem sei, mano Eu tô, mano Eu tô nove minutos aqui Nossa, velho Mas, enfim, galera Bora quebrar aqui o cofre Bora ver Eu nem sei quanto de dinheiro dá esse negócio Ah, dá pouco Não é muito, não Mas, mano Já ajuda bastante, beleza Então, velho Vamos continuar aqui, ó Beleza A gente... Ah, não Manda um... Ah, beleza, ó Vamos mandar sempre nas barras maiores assim, tá, galera Opa Dropo uma varinha aqui Isso aqui é bom Tá, mano Acho que eu vou equipar um negócio novo aqui pro policial, velho Que ele tá precisando, ó, galera Então, velho A gente vem aqui Pega o policial, ó Vamos pegar o policial aqui, ó Ele tá com essa espada, mano Acho que a varinha ajuda mais Então, mano Vamos pegar... Vamos desequipar a espada... Não, pera aí Equipa ele Desequipa... Ele é melhor Então, mano Vamos desequipar esse negócio aqui Vamos dar uma espátula pra ele Já que ele é o mais fraquinho, né, mano Coitado aí Então, mano, ó Vamos pegar aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Perfeito, mano Opa, com o cofre ali, galera Não, vamos aqui no cofre Beleza Outra espátula Perfeito, galera Galera Eu já quebrei o cofre ali, mano Dei uma pequena pausa aqui Infelizmente Minha mãe me interrompeu aqui, velho Mas, enfim, galera, ó Bora continuar aqui, mano Já tô com 2K, né, mano E, velho A gente precisa de 5 mil pra esbo... Opa Dois cofres, mano Mano, eu vou mandar junto com o bacon Com o bacon que é mais fraquinho, velho Não, velho, não Vamos fazer... Não, será que dá, velho? Acho que vai demorar muito, hein, galera Vamos quebrar um Depois a gente quebra o outro, velho Vamos fazer o seguinte, mano Eu acho que é melhor assim, né, mano Coitados Mas, enfim, galera Bora deixar eles quebrando mais esse cofre Depois a gente já manda eles pra cá, né Ih, mano É muito bom você jogar esse aqui sem ninguém, né, velho Olha esse aqui, mano Eu tenho dois cofres agora pra mim Mas, enfim, ó Vamos ver aqui, mano Eu não sei porque eles estão assim, né, velho Acho que é por causa do rank, ó Essas bolinhas aqui Vocês podem ver que mudam, ó Do lado deles O policial é branco Esse daqui é mais coisado assim, né, mano Acho que é por causa que ele é especial, né, mano Ele é especial, que é código, né Mas eu não sei porque eu ganhei outro mine Acho que é outro código que dá isso daí Mas, enfim, galera 2.6k Mais uma espátula aqui, mano Espátula é bom, mano Vamos pegar mais uma espátula aqui, ó E, mano Vamos equipar ele em quem, velho Vamos equipar no bacon Que ele é também um pouco ruimzinho, né Vamos desequipar aqui, ó Vixe, agora qual que é do bacon, velho Ah, beleza Só clicar Nossa, ainda bem Então, velho Beleza Só a gente equipa aqui E, mano Agora a gente faz o que, velho Vamos minerar normal aqui, ó Porque, mano A gente não tem mais nenhuma barra daquelas lá grande Então, velho, ó A gente vai fazendo o seguinte aqui, ó A gente vai fazendo isso aqui, ó Perfeito A gente pega aqui Aqui E vai limpando toda essa área, galera, ó Independente do que for A gente vai limpando tudo aqui, ó Beleza A gente manda um ali Um outro aqui Vai lá, bacon Bacon grande aí, beleza A gente vem pra cá, beleza A gente vem pra cá agora Manda um ali Não, o policial não pode não, velho O policial é meio fraco O policial não pode ir E aí, não, mano Ali, ó Beleza A gente tem mais duas ali A gente manda um aqui Ah, manda o policial logo ali E pronto, mano Agora, bacon, mano Você vai fazer o seguinte, velho Você vai naquela ali Perfeito, mano E assim por diante, galera A gente vai conseguindo melhorar Nesse simulator, né, velho É assim, ó A gente pega aqui Essa outra barra A gente pega aquela ali também E, mano Acho que o policial dá conta sim Dá conta, ó Eu tenho uma espátula pra ele A espátula é boa, mano E, galera, mano No entanto Esse vídeo vai ficando por aqui, beleza, mano Talvez eu traga mais vídeos de código dele Eu não sei ainda, mano Mas espero que os códigos Tenham ajudado vocês, beleza Olha, ele conseguiu Realmente, o policial conseguiu ali, beleza Então, mano, ó Lembrando, velho Se você convidar seus amigos Você vai ter direito a XP Boost aí, né, mano Então, velho Convide seus amigos aí Pra esse jogo também E, mano O que mais que eu posso ajudar vocês Aqui nesse jogo, mano Fica ali, mano Quando vocês for ficar aí Ficar nesse jogo, galera Sentem no banco aqui, beleza Que assim que vocês sentarem no banco Vocês vão ganhar a Free XP, né, mano Então, velho É muito mais da hora Do que você ficar ali coisando, beleza E, mano, antes de eu terminar esse vídeo Vamos aqui só ver aqui O que a gente pode fazer Bora pôr essas três espadas Vamos ver Encantar Aí vira uma Eita Aí vira uma espada Ah, level 2, galera Que beleza Nossa, mano Muito bom isso aqui, galera Ela dá Nossa É só uma quantia pouco aí, mano Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza, mano Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau